E aí galera gamers, seja aqui muito bem-vindos a mais um vídeo aqui galera, mais um gameplay com GamePro Evolution Soccer 2017, beleza? Onde eu vou apresentar mais um time aqui numa partida online, no caso Corinthians, já jogamos com São Paulo, com Palmeiras, agora com Corinthians o próximo vai ser com Santos, tá? Onde vamos simplesmente mostrar aqui o Corinthians no jogo pra vocês, tá? Eu não sei jogar muito bem esse jogo cara, eu tô sofrendo muito com a jogabilidade, mas o foco não é esse, tá? Deixa eu escalar o time aqui rapidamente, o Fagner, Iago e o Vabuena, Wendel beleza, Camacho, Camacho não sei quem é não, vou colocar o Elias aqui de primeiro volante, Marloni tá bom, quem que é esse aqui mano? Não sei quem é não hein, não sei o que é Augusto, aqui deve ser o Rodriguinho, tá ótimo, esse aqui eu não lembro quem é, quem que tem de opção aqui mano? Deixa eu ver, vamos colocar aqui, colocar o Romero, o Romero joga pelo lado esquerdo do ataque sem problema né? E quem que é o centroavante ali cara? É o Guilherme né? É o Guilherme Balada lá, vai ele mesmo né mano? Vai o André, mano, eu tô confundindo o Guilherme com o André, vai o André aqui então, pelo menos eu conheço né? Poderia ter colocado até o próprio Romero ali, mas deixa do jeito que tá mesmo aqui, vamos com esse time aqui na 4-1-4-1, que é a formação que o Corinthians usa Contra o Real Madrid novamente cara, a gente só encontra Real Madrid nesse negócio cara, incrível, não acho outro time Real Madrid com esse uniforme branco, eu vou jogar na casa do Real, tá? Deixa ele com esse uniforme branco mesmo A gente tem a opção aqui, o uniforme número 2 do Corinthians, que é esse que predomina a cor preta Tem o uniforme número 3, muito bonito esse uniforme né? E o uniforme número 1, predomina a cor branca aí ó, vamos com o uniforme número 2 mesmo né? Até pra não confundir né? Vamos lá avançar aqui e vamos pro jogo, tá? Galera, lembrando, eu sou um jogador de FIFA, eu jogo muito mais o FIFA do que o PES Ou seja, eu tô sofrendo demais, muito, demais mesmo Então se você quer ver qualidade técnica, um futebol bonito, pense bem pra ver esse vídeo daqui pra frente Melhor parar já, tá? A mesma coisa acontece quando você joga bastante o PES E vai visitar o FIFA lá de vez em quando pra treinar lá Você vê que o negócio é meio complicado, você fica com o pé atrás né? Vamos lá, vamos tentar caprichar aqui contra o Real Madrid Espero que a conexão esteja boa Sempre tem um bom atraso né? Sempre tem um bom atraso, infelizmente Ai, que porcaria né? Nossa, quase que eu consigo pegar ali ainda Olha o passe que o cara mandou pro Bale mano Sorte que eu consegui desarmar ali mano A conexão tá bizonha né? Bizonha, um delay incrível Pode ver que só tem um pauzinho de conexão ali Então assim, eu tenho que apertar muito antes aqui o comando pra sair Eu já não tenho técnica né? E ainda ter que jogar com o delay é um pouquinho mais complicado Mas vamos lá, vamos deixar pra chorar depois, quando tomar um gol pelo menos Nossa, velho Nossa, toquei de costa velho Lindo a bola hein mano Dá pra cruzar não? Ah mano, fui pressionado ali hein mano Acabei ganhando o escanteio, achou de bola mano Tá na chuva né? Tá chovendo, pra chuva não sei Ô louco mano, foi escanteio não essa bagaça Eu tô sendo roubado já velho Aqui é Corinthians cara Boa, tomei a bola hein, tomei a bola Ô Marloni, mas toma não toma mano É incrível galera, como o pessoal não joga com o time do Brasil aqui velho Só europeu Ah mano, quantas bolas tem que tomar pra uma ser minha aqui cara? O time tocou demais a bola, mas não apareceu ninguém pra tentar chutar no gol Ah mano, não dá tempo de fazer nada doido Mas pelo jeito a conexão também tá ruim pra ele tá Essa aqui é a parte Nossa Cássio Não dá mano É bem difícil mesmo conseguir fazer qualquer coisa cara Marloni Estamos chegando a metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol Parabéns aos envolvidos Que bola mano Ah vai entrar, vai entrar, vai entrar mano Boa velho, boa Boa Rapaz, cheguei na cara do gol, poderia ter tocado embaixo né Não ia ter recorrido nenhum risco Mas O sorte que o chute deu certo Infelizmente o cara corta o replay né Como eu sempre cito aqui Eu não sei se os caras cortam o replay ou se já é automático o corte Eu acho que é automático velho Porque não é possível, eu não vi um replay de gol ainda aqui mano Não é possível que 100% dos replays a galera corte Não faz sentido velho Porque aqui comigo foi 100% velho Boa tomada Vamos lá mano, vamos lá Ah, tentei tocar de primeira mano Eu toquei ali embaixo ali e tentei um toque de primeira Ia ser perfeito o lance Boa Cássio Opa Opa Carrinho pra expulsão aí né mano Carrinho pra expulsão Pegou leve né Por enquanto um jogo bem fraco né Como vem sendo também o jogo do São Paulo Como foi o jogo do São Paulo Como foi o jogo do Palmeiras Fraco por causa do jogador aqui né Mas E o delay ajuda mais ainda né Como eu tive que tirar a conexão ali cara Se você coloca o filtro pra você só encontrar oponentes com conexão melhor É bem complicado Demora muito pra achar Melhora a conexão Você consegue tocar mais de primeira Mas em compensação Às vezes você fica aqui 5 minutos e não acha ninguém cara Então é complicado galera Tem muito pouca gente jogando o PES Infelizmente O game Acho que foi muito pouco assim As vendas não desenvolveu Muito pelo fato aí dos PC gamers Acho que tá bem desanimado com a Konami né Boa Caramba mano Porra que simples velho Matou a jogada adversária Ah mano Como assim hein doido Sensacional o passe Vem coisa boa por aí Olha aí Uma grande chance agora Meu Deus Tentando tirar daqui galera Linda bola velho Vai que dá O que aconteceu com o zagueiro ali mano O zagueiro parou do nada mano Que loucura velho Acorda hein irmão É o Madrid tá querendo crescer no jogo hein mano Tomar cuidado aí Escanteio Escanteio aqui é muito difícil cara É muito difícil você a zaga ganhar Tá vendo ó Olha o que eu falei É muito difícil a zaga ganhar cara Não sei o que acontece aqui Mas Quando eu cobro escanteio Quase sempre eu ganho de cabeça E quando é os caras Que tá cobrando escanteio Quase sempre eles ganham de cabeça mano Tomara que os caras atualizem isso Mas o ataque tá levando uma vantagem em cima da defesa Que é absurdo cara Nossa Só tocar rápido mano Isco Está impedido Bandeira marcou Muito impedido o isco né Vem que eu piste a banheira pra caramba aí ó Tava praticamente dando gol né mano O cara apertou start de novo mano O cara que curte start cara E aí meu brother Eu posso apertar start aqui também Se eu quiser fazer alguma mudança Uma coisa que eu acho bem complicada aqui velho Porque pode ver lá ó O cara tem dois minutos Um minuto e vinte cara Pra mexer nas configurações Olha lá em cima o reloginho do lado direito lá ó Tá vendo ó Um minuto e vinte velho Cento e vinte segundos na verdade aí Um minuto e vinte não né Cento e vinte segundos pra você Tá modificando as coisas Você fala mano Dois minutos Se o cara quiser O cara fica com a tela parada Enquanto É O outro edita O time É muita coisa eu acho né cara Olha ali ó Dá pra mim sair jogando legal Os caras ficam tudo aí Ando pra direita ó Tudo meio panguando ó Tá vendo ó Ninguém se movimenta Um ou outro se mexe Ainda de maneira burra ainda Ah mano Como você Meu Deus do céu Pensei que você não ia tocar Essa bola aí irmão Ah mano Ô Romero Mais de vontade hein velho O grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa Que é difícil de verdade Sensacional passe Vem coisa boa por aí E agora Vai fazer o que Acredito nisso velho Nossa Mano Bom lance do real hein Só da real agora cara Fiz o gol no começo Até comecei bem Mas depois complicou Tentar lá de novo Tudo carrega muito rápido Aqui velho Você só dá um toque No botão E já carrega A barra muito rápido É complicado Se acostumar com isso Isso é questão de costume Isso é questão de costume né É treinar Pra conseguir Achar o time Ah mano Olha que bom lance Agora hein velho Boa mano Que chute cruzado Fatal Do André né Foi do André Que bobagem da zaga velho Sem replay Tá vendo ó Sem replay Boa Tomei Tomei com facilidade Ó pode ver A primeira falta no jogo hein Acho que não vai ter outra falta Até o fim do jogo Falta aqui É bem raro cara É bem raro Uh Bom chute velho Bom chute Por enquanto Uma vitória muito boa Do Corinthians né Posse de bola De 59% Criei bastante oportunidades O passe foi melhor O cara 70% O Corinthians 79% Vamos lá pra esse segundo tempo Vamos lá pra esse segundo tempo aqui Cara Com esse delay aqui Não tem nada resolvido hein velho 2x0 Não significa muito não velho É bom fazer um terceiro aí Pra garantir mesmo Boa 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 Vamos sair chutando aqui mano Sem brincadeira Não acredito Tá impedido Tá impedido Tá impedido O louco hein Cássio Você ia tomar esse gol mesmo mano Mas bem impedido né Benzema ali Muito avançado Vamos sair tocando ali com o Marloni O Marloni tá com uma vontade De jogar né mano Que é incrível Vou tentar dar um micro toque Deixa eu espirrar aqui velho Olha lá Consegui ó Nossa velho Eita loucura Ah Difícil tocar de primeiro É bem difícil Tocar de primeiro é complicado Nossa Perdi duas bolas mano Vai jogar no meio Ferrou ó Que golaço Um golaço Mais um rumbo na zaga né Uma bola que eu perdi aí Praticamente ele tava sozinho Na frente do Cássio É como eu disse cara 2x0 Não tem nada definido aqui Ah mano Tô sofrendo muito aqui Tô sofrendo muito Olha Tentando tocar ali em cima A bola não sai mano Não consigo nem tirar a bola Demora até pra tirar a bola Tô vendo aí Tô vendo aí muitos atacantes Voltarem pra marcar E precisa marcar Pelo menos dá uma cercadinha Faz uma sombrinha Pra não estourar lá no meu campo Defesa Ataque Gandula Mascote Torcedor simple Enfim Precisa marcar um pouquinho Linda bola velho Linda bola Vamos lá tentar um cruzamento Nossa Lindo drible velho Nossa que golaço Boa Romero Boa Romero Nossa mano Essa vantagem de dois gols É fundamental pra mim Que não sei jogar Muito bom velho Muito bom Você pode reclamar do goleiro Se foi na bola Se não foi Se ficou parado Se foi nela Mas o fato é que o mérito É de quem bate Difícil imaginar que a bola Fosse passar por onde passou Obrigado 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 Eu tô do mérito pra mim Isso é Valeu mesmo mano Tamo junto aí Começou o H Até a animação agora Meu Deus Olha lá O cara deixou o replay É a primeira vez Que eu vejo um replay De um gol meu Aqui cara Eu já devo estar Com umas 5 horas De jogo aqui Mas é a primeira vez Que eu vejo um replay Agora até eu Quero cortar E não consigo Muito bom velho Que vitória parcial Maravilhosa A Corinthians Também tá ganhando Do Real Madrid O Real Madrid Que virou um freguês Dos Paulistas O cara apertou Star de novo Vamos lá Vamos mexer um pouquinho No time então Vamos aproveitar Que o cara tá meio desanimado Meio triste Com esse resultado Sabe o que eu vou fazer aqui Sabe o que eu vou fazer Deixa eu ver O que eu posso fazer Colocar o Danilo Aqui no meio O campo No lugar desse tal de Agudo Não acredito que seja Renato Augusto Não deve ser Renato Augusto Porque tá G Augusto Colocar o Danilo aqui O que mais eu posso colocar aqui Colocar o Christian No lugar do Elias O que mais eu tenho aqui No lugar do André Quem eu tenho aí Vamos ver Nossa Mas o Guilherme Não é atacante Valente Não sei quem é Deixa quieto Williams Camacho O resto não precisa Trocar goleiro Vamos colocar Vamos colocar o Walter Ele que tava de titular O Cássio chegou Pegou o lugar dele de novo Vai lá Vai lá Vai ter sua oportunidade Aqui Porque aqui Nós queremos agradar O elenco Um trio de substituições O Real Madrid Também deve ter mexido Colocou ali O Rodrigues No lugar do Benzema E nós aqui Tá com o meio campo Bem Modificado Né Com o Danilo E com O William De volante Fagner Ele deu um chute Forte pra frente Danilo Nossa Foi por trás O carrinho Foi por trás O carrinho Tem que expulsar Meu brother Se isso aí Você não expulsar Você vai perder Você vai perder O contor do jogo Irmão Ah é uma vergonha Uma vergonha Não expulsou Véio Não Vou buscar ninguém não Eu vou omitar daqui Eu não sei nem bater Ixi Maria É difícil Bater falta No pé Depois eu tenho Que tentar configurar Aqui pra tirar Um pouco Essa sensibilidade Cara Porque é muito sensível O botão De chute De Né É muito sensível A barra enche muito rápido Aí pra quem Tá acostumado Com o FIFA Acaba sofrendo Pra caramba Ah mano Tentei o toque Nossa Ia ser um puta De uma assistência Ah O cara chegou Boa Tini Foi sem querer Isso aí mano Boa Boa time Danilo Ah não Não dá Galera Tocar de primeira É muito difícil É muito difícil É muito difícil Mesmo A bola Literalmente Não sai Não sai Não foi falta Ah tá Vira um jogo Muito cadenciado Demais Mas é questão De costume Pra você que é fã Do Pro Evolution Isso nem chega a ser Uma crítica Eu também gosto De jogo mais cadenciado Mas você acaba Sofrendo muito Porque aqui no Pro Evolution Realmente é É demais Caramba mano Passa 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 André Poxa vida mano Que preguiça Meu brother Linda bola hein Mano Olha o Marlone Segundo pau lá E agora Ah Não acredito Mano Consegui pegar o rebote Com qualidade Esse Marlone Tá apanhando hein Olha o cara Escorregando Pra vocês repararem Tem hora que os caras Escorregam Do nada Meu Deus É mais atacante Do que zagueiro Como é que perde Esse lance Não consegui Tocar de primeira Mano Modric Outro ataque Precioso E os caras Jogaram fora Linda bola Velho Ô louco Pegou só Pegou só eu Ali doido Foi por trás Foi preciso Não houve falta Segue o jogo Cross Já estamos aí No Ah mano Ah velho Já estamos aí Na prorrogação né Mais uma vitória Provavelmente E aí Alcê Jogamos Meio revoltado Com o placar ali Chuta pra fora Show de bola Vamos ver a fala Dos caras Encerrada A partir do que você Gostaria de destacar Mauro Perdendo dentro De casa Não dá pro time Ficar só na defesa Tem que partir Para o ataque Antes de encerrar Queria agradecer Ao meu amigo Mauro Betting Pela sua análise Sempre perfeita Durante esta noite Show de bola galera Tá aí mano Isso aqui foi um gameplay Jogando com Corinthians Tá pra você que torce Pro Corinthians Espero que você tenha gostado Infelizmente a qualidade técnica Aqui é muito ruim Tá E ainda se tratando De uma conexão ruim Como foi essa aqui Vocês conseguiram acompanhar Ali o status Em tempo real Ali Que a conexão Não tava legal Entre eu e esse oponente Deu pra ver isso aí também Na qualidade técnica Do jogo Que você não consegue Dar um toque de primeira Tudo é com atraso Tá Infelizmente teve essa parte Aqui que deixa o jogo Ainda mais feio né Se já não bastasse Eu e o cara ser ruim Eu falo que o cara é ruim Porque se perdeu pra mim É ruim velho Não tem outra Não tem Não tem o que falar Tá entendendo Mas eu queria agradecer Quem acompanhou mais Esse gameplay O próximo vai ser com o Santos E a gente vai tentar aí Mostrar com todos os times Do Brasil Beleza Eu tô indo nessa Meu muito obrigado aqui Pra quem acompanhou mais um vídeo E nos encontramos No próximo gameplay Até mais Valeu Tchau Foi um golaço Cheio do Bezeman Que loucura Cheio do Bezeman Se inscreva no canal Tchau 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 Tchau